Palmas! Vamos bater palmas aí, pessoal! Esse boi é mau, esse boi é traiçoeiro É, esse boi é mau, esse boi é traiçoeiro No calor do boiadeiro, tão valente e acalmado Dentro de todos os cervejos, com os jovens combinados E ninguém pode negar A maçã tá se dançando Capim vou com sete boi na fazenda fieta Cuidado com esse boi boiadeiro Cuidado com esse boi boiadeiro Olha esse boi é mau, esse boi é traiçoeiro Tem pastel, milho, uva do amor, maçã do amor Que apareceu, bolo, preto, magica Coisa que nunca se viu, churrasquinho Meu Deus, que calamidade Houve tudo que me dissesse, esse boi é de bolinha Vou chamar manejo aqui, que boiadeiro E o infantil bom está dançando agora Olha as palmas! Tá curtindo muito, a praça tá muito linda E agora, adora a escola E agora a gente vai comer! Muito legal, viva! Ela quer comer! Um beijo! Boitinha! 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 Faço maravilhoso, ainda mais que eu tô vendo a terceira geração São meus bis netos, tô adorando a festa E o infantil bom está dançando agora Cuidado com esse boi boiadeiro Cuidado com esse boi boiadeiro Muito legal a festa de junho, é um momento muito bacana de reunir a família, de ver a apresentação, de ver o quanto que eles se importam em estar junto com os amiguinhos, é muito bacana, muito legal.